Fala player, beleza? Will Zer aqui. Player, nesse vídeo a gente vai explorar, eu vou trazer uma lista dos 15 melhores jogos que tiram o máximo de proveito do inovador controle DualSense do Playstation 5. Pra quem já jogou, se você já jogou, você sabe do que eu tô falando. Se você ainda não jogou, fique nesse vídeo porque você vai entender realmente do que a gente tá falando. Na minha opinião, o DualSense é a coisa mais inovadora que veio nessa nova geração de consoles. E a gente está só no início da geração, imagine o quanto de tecnologia, o quanto que os desenvolvedores vão poder tirar proveito ainda dos recursos DualSense, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, se o vídeo foi legal. Não precisa dar o like agora, pode dar o like no final do vídeo. E coloque aqui qual o jogo que faltou na lista. Porque eu tenho certeza que tem algum jogo aí que você também achou muito bom em jogar com o DualSense. Beleza? Bora pro vídeo! O primeiro jogo dessa lista, Player, que eu trago pra vocês é o Astle Playroom. Porque ele praticamente vem com o Playstation 5, né? Você simplesmente baixa ele, não lembro se ele já vem na memória, mas eu acho que ele vem na memória. E parece o Master System, né? Já vem na memória. E nesse jogo, Player, realmente ele mostra, ele introduz, ele traz você praticamente todas as experiências que o DualSense proporciona, tá? Ele não é apenas um jogo, ele é uma odisseia sensorial projetada pra mostrar cada funcionalidade do DualSense, desde os gatilhos adaptativos até a resposta tátil, que é a vibração. O que mais me impressionou foram as respostas tátiles do controle, ou melhor, a tecnologia de vibração que, dependendo do piso que você anda, por exemplo, muda completamente. Se você anda na areia, a vibração tenta trazer uma sensação mais real. Se a vibração é uma vibração mais macia. Se é um piso duro, por exemplo, a vibração é mais seca, mais rápida, aí você consegue sentir isso no controle. Outra coisa que me impressionou bastante foi, em uma determinada fase, começa a chover. E você sente a vibração de cada gota caindo, assim, cada gota tocando no personagem. É, cara, isso realmente é impressionante. Outro ponto desse jogo é que ele, que você utiliza praticamente todos os recursos que o controle proporciona, inclusive o microfone. Tem uma parte que você precisa movimentar um catavento, né? Com o vento e você assopra o microfone, e aí a mágica acontece. Sensacional. O próximo jogo é o Returnal, que ele transforma cada disparo em uma experiência única, com os gatilhos adaptativos. A chuva alienígena também, ele traz aquela mesma sensação do aço playroom. Você consegue sentir a chuva cair no personagem, né? Conforme você se expõe a ela. O jogo aproveita os recursos exclusivos dos All Sense de várias maneiras. Os gatilhos adaptativos do controle têm um papel crucial, permitindo que os jogadores puxem o botão L2 até a metade, para aumentar o zoom, ou até o fim para ativar o modo secundário da arma, que é um modo mais forte da arma, que é como se fosse um disparo alternativo, né? A arma, ela tem duas funções. Esse recurso, ele também inclui um mecanismo de trava que impende a perda acidental do zoom durante o controle. Então, quer dizer, conforme você vai jogando, dificilmente você vai se acidentar. Você vai, depois de 10 minutos do jogo, você já está totalmente adaptado a essa forma de jogar desse jogo. Isso aí é muito bom. O próximo jogo é o Hatchet Clank e, cara, a precisão dos gatilhos do Dual Sense enriquece, assim, de forma imersiva o arsenal do jogo, proporcionando um feedback distinto para cada arma. Ele tira proveito dos recursos do Dual Sense de várias maneiras. A Insomaniac Games planejou usar o feedback háptico e os gatilhos adaptativos do controle em sua máxima extensão. O diretor do jogo, Mike Daly, mencionou que cada arma no jogo terá funções personalizadas para os gatilhos adaptativos que influenciam a sensação de puxar o próprio gatilho. Além disso, os gatilhos são usados para diversificar a sensação de cada arma, dando a cada impacto sensação física única que permite que as armas expressem a sua personalidade. Os gatilhos e os altos-falantes do controle do Dual Sense são combinados de maneiras interessantes para tornar o aspecto físico de disparar uma arma texturizado incrível. Cara, esse jogo é muito louco. Agora a gente vai falar de um clássico que foi remasterizado, que foi refeito na realidade, o remake de Demon's Souls. Cara, ele utiliza os recursos do controle Dual Sense para intensificar a experiência do jogo. Os gatilhos adaptativos adicionam tensão aos botões R2 e L2, permitindo que os jogadores sintam a resistência física em suas ações como puxar a corda de um arco ou integrar os objetos no ambiente. A resposta dos gatilhos adaptáveis do Dual Sense adicionam nuances à vibração tradicional do controle, refletindo quase todas as ações do jogo. Por exemplo, ao rolar por barris ou quebrar barricadas, você sente vibrações específicas para o contexto, tornando a ação mais realista. Além disso, atravessar portas de névoas antes de enfrentar um chefe provoca um suave tremor no controle. Quedas quase fatais enviam um forte solavanco no Dual Sense. E um dragão voando rapidamente acima de você provoca um tremor no controle. Tudo isso contribuindo para uma experiência mais visceral e imersiva do game. O próximo jogo é Spider-Man Miles Morales, mas eu também colocarei o Spider-Man 2, que foi recentemente lançado. Esses jogos exploram as funcionalidades avançadas do controle Dual Sense para enriquecer a experiência do jogador no ambiente de mundo aberto. Então, as características principais utilizadas para o feedback háptico, por exemplo, imitam o sentido aranha durante o jogo, ajudando o jogador a perceber a direção onde os ataques dos inimigos vêm. Além disso, a resposta tátil permite o jogador sentir a bioeletricidade do soco Venom de Miles Morales, proporcionando uma sensação de eletricidade, se movendo do lado esquerdo para o lado direito do controle ao executar esse movimento. Outra coisa muito interessante é no momento que você solta as teias, você sente a resistência da teia na hora que você vai apertando o L2. Outra coisa que é bastante interessante é algumas coisas que você precisa encontrar no mapa, por exemplo, tem algumas aranhas que você precisa encontrar, alguns aranhas drones, conforme você chega perto dela, o controle começa a vibrar e conforme você fica mais perto ele vibra mais. E ele vibra na direção onde a aranha está, então você consegue meio que ter uma geolocalização a partir da vibração do controle, isso é incrível. Resident Evil Village O feedback imersivo do DualSense coloca você no coração do horror com cada batida no coração e respiração arrepiante, na realidade. Resident Evil Village do Playstation 5 utiliza os recursos do controle do DualSense para enriquecer a experiência do jogo, os gatilhos adaptativos do controle tornam-se mais pesado a usar armas mais poderosas, como o rifle sniper, que é notavelmente o mais pesado entre as armas encontradas. Além disso, quando o jogador atinge o inimigo com a faca, o botão R2 fica mais difícil de pressionar à medida que você corta o inimigo, adicionando uma sensação tátil ao impacto. Cara, é incrível. O próximo jogo da lista é o Dead Loop. Ao jogar Dead Loop, os jogadores sentirão uma resposta tátil única para diferentes ações como atirar, golpear, recarregar armas e acertar alvos. Por exemplo, ao usar uma arma silenciosa PT6 Spiker, o jogador pode sentir cada bala sendo colocada no pente durante o recarregamento e a resistência do gatilho ao alinhar um tiro. Armas dinâmicas O jogo simula travamento de arma de baixo nível, fazendo com que cada gatilho seja bloqueado até a metade, o que proporciona um feedback instantâneo que pode ser usado estrategicamente durante o combate. Isso ajuda muito o jogo. Mobilidade tátil Os movimentos dos personagens são acompanhados por sensações diferenciadas do controle, desde correr e deslizar até escalar e teleportar, assim como a textura da superfície nos diversos ambientes do jogo. O alto-falante O alto-falante do DualSense é utilizado para ampliar a imersão sonora das ações do jogo, desde balas passando perto do personagem até as provocações de Juliana, uma das personagens do jogo. Essa é uma das partes que mais chama a atenção. Call of Duty Moderno Airfare 2 e 3 Nesse jogo, os jogadores notarão primeiro os gatilhos adaptativos do DualSense que oferecem resistências variadas dependendo da arma utilizada no jogo, proporcionando uma sensação única para cada classe de arma e até para uma classe individual dentro dessa classe. As animações de disparo, lançamento, dispositivos e sequência de abates possuem feedback táticos distintos, ecoando os movimentos em game do personagem, contribuindo para uma experiência de combate mais realista. O próximo jogo que a gente vai falar agora é o Gran Turismo 7. Ele foi projetado para ser uma experiência mais imersiva na série de simuladores de corrida, graças em parte aos recursos do controle DualSense do Playstation 5. O controle DualSense oferece uma experiência envolvente com seus gatilhos adaptativos e feedback tátil. Os gatilhos adaptativos do controle permitem expressar diferentes níveis de força e tensão à medida que os jogadores interagem com o ambiente de jogo, permitindo-lhe sentir as liberações de pressão intermitentes de um sistema de freio ABS. e a sensação de um pneu em estado de bloqueio, por exemplo, quando ele está travado, além de diferenciar peso dos pedais entre os mais de 400 carros disponíveis no jogo. O feedback tátil do DualSense consegue articular ainda mais informações táteis que não seriam possíveis com os motores de vibração tradicionais de um controle. Os jogadores podem sentir variações nas sensações causadas por inconsistência na pavimentação da pista, meio fio e terreno além da pista, bem como a sensação dos pneus derrapando em pistas molhadas oferecendo informações valiosas sobre o estado do carro. Isso acaba trazendo mais imersão, principalmente para um jogo que é um simulador e cada detalhe vai fazer toda a diferença. Então, se você consegue sentir o carro na mão, você consegue sentir a pista, sem dúvida alguma, a tua experiência na corrida vai ser muito melhor. O próximo jogo, player, que eu vou comentar aqui é o Horizon Forbidden West. Os recursos desse controle são fundamentais para a experiência do jogo. Eles proporcionam uma imersão mais profunda através de respostas táteis e gatilhos adaptáveis, como em outros jogos também. O jogo utiliza essas tecnologias para criar sensações variadas. Por exemplo, sentir o cabo desenrolando do lança-gancho como uma resposta tátil. Isso você consegue sentir. A tensão dos gatilhos adaptáveis aumenta ao puxar o lança-gancho. A ausência da tensão dos gatilhos finaliza que a munição acabou. A sensação de você entrar na grama ou de você entrar em determinado terreno, por exemplo, você consegue identificar tudo isso. Então, é uma forma de você trazer uma imersão ao jogo. O próximo jogo da lista, player, é o Good of War Ragnarok. Falando do feedback háptico, esse recurso permite que você sinta cada golpe de machado de Kratos. Quando você atinge um inimigo, por exemplo, controle vibra de maneira única, transmitindo a sensação do impacto diretamente para o controle. Os gatilhos adaptativos são outra inovação incrível. Ao puxar o arco de Atreus, você sente uma resistência realista nos gatilhos imitando a tensão de um arco real. Isso adiciona um nível de imersão inédito na forma de você jogar esse jogo. Não podemos esquecer também do áudio 3D integrado ao controle. Sons sutis como o sussurro do vento ou o rangido da neve sobre seus pés são reproduzidos através do alto-falante do controle, aumentando a imersão. O DualSense também reage ao ambiente do jogo. Em tempestades, por exemplo, você sente cada trovão através de vibrações sutis, fazendo você sentir como se estivesse lá. Em resumo, o Good of War Ragnarok no Playstation 5 com o controle DualSense é uma experiência que você precisa sentir para acreditar. É mais do que jogar, é viver a jornada de Kratos e Atreus. Um outro jogo que não poderia ficar de fora é o The Last of Us Part 1. Essa nova versão para a Playstation 5 foi totalmente repaginada quando a gente fala de controle. E quando a gente fala de DualSense principalmente, um jogo que já era imersivo em todas as outras suas versões, nesse contexto ele fica muito mais imersivo. Falando do DualSense então, nele você vai conseguir sentir cada passo ao explorar as ruínas da civilização em diferentes superfícies, seja concreto, grama ou água. Cada sensação dessa, cada superfície dessa vai transmitir uma sensação única através do feedback háptico. O combate, ele será mais realista. Durante os confrontos mais tensos, você sente a tensão dos gatilhos ao usar diferentes armas, adicionando um nível de realismo e urgência. Interação ambiental. Desde a sensação da chuva caindo até a vibração do controle ao se esconder de inimigos, o DualSense te coloca praticamente dentro do jogo. Para aqueles que jogaram The Last of Us Part 1 em outras plataformas, a diferença com o DualSense realmente é notável. A imersão é intensificada e a jogabilidade se torna mais instintiva e envolvente. Em resumo, jogar The Last of Us Part 1 no PlayStation 5 com o controle DualSense é uma experiência que redefine a imersão em videogames. É uma jornada emocional e sensorial que nenhum fã de jogos deve perder. Comente abaixo como foi a sua experiência nesse jogo incrível. O próximo jogo da lista player é o jogo Ghost of Tsushima. Quando você joga esse jogo nas versões de PlayStation 4 e PlayStation 5 com DualSense, se você percebe realmente o avanço, o que a tecnologia do DualSense faz e traz de imersão dentro do jogo. Vou falar agora do feedback háptico. Ele proporciona, por exemplo, se você andar em diferentes terrenos no jogo, como grama ou pedras, água, você pode sentir a textura desses terrenos através do controle. Os gatilhos L2 e R2 do DualSense são adaptáveis, o que significa que eles podem oferecer resistência variável para simular ações do jogo. Por exemplo, quando você usa um arco, você pode sentir a tensão do arco aumentando à medida que você puxa a corda. Já no falante do controle, é possível ouvir alguns sons sutis, como o som de uma espada sendo desembaiada. Nesse jogo, até a função do painel touch é utilizada de forma diferente. Você consegue usá-lo para várias funções interativas no jogo, como deslizar para mudar a instância de combate ou para interagir com certos elementos do ambiente, como o vento, por exemplo. E finalmente, a vibração do controle, que é ajustada para corresponder às ações específicas no jogo, como combates como espada ou explosões. Até andando em uma vegetação mais alta, a vibração do controle se comporta de forma diferente, proporcionando um feedback tátil mais envolvente. A combinação desses recursos técnicos no DualSense proporciona uma experiência de jogo mais rica e envolvente, permitindo que você sinta mais conectado ao mundo e às ações de Ghost of Tsushima. O próximo jogo da lista é Control Ultimate Edition. Esse Ultimate Edition foi lançado praticamente remasterizado para o PlayStation 5, que é um jogo que foi lançado inicialmente para o PlayStation 4 e Xbox One. E o que acontece? Esse jogo oferece uma experiência bastante diferente, porque nesse jogo você usa habilidades telecinéticas, além de utilizar várias armas para matar seus inimigos. Essas habilidades telecinéticas, na realidade, você tem a força, como se fosse a força do Jedi, e você consegue, o controle consegue dar a sensação que você está manipulando essas habilidades telecinéticas de acordo com o tamanho do objeto que você está carregando, que você está manipulando ali. Então isso faz eu colocar o Control Ultimate Edition nessa lista também. E além dessa habilidade que você consegue sentir bastante no controle, no DualSense, ele vai ter praticamente todos os outros recursos que a gente vê em outros jogos, que é de acordo com a arma que você está atirando, o controle, o gatilho, ele vai reagir de uma forma diferente. Toda a parte da vibração do controle, ele também tem vários tipos de vibração de acordo com a ação do jogo, se você está batendo no cara, se você está tomando porrada, de acordo com o ambiente e com o piso também, que você está andando naquele momento. E o microfone também, ele também traz algumas informações de rádios, então você consegue ouvir as informações de rádio diretamente no controle e algumas outras informações mais específicas do jogo. Então essa combinação faz com que esse jogo, ele entre nessa lista porque a experiência de você jogar o Control, numa versão de Playstation 4 e jogar numa versão de Playstation 5, faz muita, mas muita diferença. E por último player, um jogo que não podia ficar fora da lista é o GTA V. Apesar de ser um jogo mais antigo, de praticamente duas gerações passadas, ele teve melhorias nessa geração com o Playstation 5. E além das melhorias gráficas, de você poder jogar 60 fps, eles trouxeram também melhorias para trazer uma imersão melhor aproveitando os recursos do DualSense. E quais são os recursos? Tem o feedback háptico, que na realidade ele faz você sentir sensações mais realistas ao dirigir diferentes veículos, então você consegue sentir o terreno diferente sobre os pneus, é muito louco quando você está numa estrada, quando você está numa rua, passa numa guia, você consegue sentir a sensibilidade da vibração, né, quando você passa por esses terrenos. Os gatilhos adaptativos, que acontecem na maioria dos jogos, né, que você vai ter diferente comportamento de acordo com cada arma, né, o gatilho ele vai simular a sensação real de disparar uma arma, e a vibração dinâmica, que significa sentir vibrações diferenciadas ao dirigir em alta velocidade, ou quando você também está a pé. Então ele consegue também diferenciar a questão da vibração do feedback háptico, quando você está dirigindo e quando você está andando. Então realmente é um recurso aí que o jogo já é um jogo imersivo, né, e sem dúvida alguma vai trazer diferenças aí na sua jogabilidade, jogando com DualSense, beleza? Então player, essa é uma lista, em breve, né, mas para mais para o futuro, eu posso trazer uma lista atualizada, mas acredito que esses são os principais jogos aí que você pode tirar o máximo de proveito do DualSense, tá bom? E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, se você curtiu o vídeo dê um like aí, e eu vou ficando por aqui e fui!